Vila Nova Vila Nova Vila Nova, Leão do Bonfim Vila Nova, da terra do ouro Tu és de Nova Lima um tesouro Não existe outro time para mim Eu adoro este Leão do Bonfim Não existe outro time para mim Eu adoro este Leão do Bonfim Aquele clube que existe em Nova Lima Amado por todos e por mim Vila Nova Vila Nova Tu és o Leão do Bonfim Vila Nova Vila Nova Tu és o Leão do Bonfim Vila Nova tantas vezes campeão Tu vives dentro do meu coração Tua raça que te faz tão grande assim Vila Nova, Leão do Bonfim Tua raça que te faz tão grande assim Vila Nova, Leão do Bonfim Vila Nova, da terra do ouro Tu és de Nova Lima um tesouro Não existe outro time para mim Eu adoro este Leão do Bonfim Vila Nova Vila Nova Vila Nova